O Boca Doce é bom, é bom, é... Eu vou contar-lhes a história... Bem, o Benfica já se colocou em vencedor, o Porto está a vencer... Eu sei quem ele é, ele é bom, rapaz, um pouco tímido até Vivia no sonho de encontrar o amor, pois seu coração pedia mais, mais calor Saudades, o Musical Uma comédia para cantar em família, aconselhável a maiores de 60 Um divertimento com a música que cantamos e sabemos de cor Saudades, o Musical, na Academia de Santo Amaro, em Lisboa